Oh, 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 oh Ele é o meu pai Você é torcedada, meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já gostei dela, ela também gostou de mim Quando me viu no baile de favela Aí começou a seguir meu insta Eu também comecei a seguir o dela Ah, ah, ah Ah, ah, ah E eu esbarro no baile, ela jogou o cabelo E pinou pra mim Eu saí, sim E ela gostou do meu estilo Cabelinho da regra, o bigode infinim Bigode infinim Ah, ah, ah E eu esbarro no baile, ela jogou o cabelo E pinou pra mim Eu saí, sim Ela gostou do meu estilo Cabelinho da regra, o bigode infinim Meu rodinho finim Aqui é só prazer Amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou Te namorar Me comprometer Isso não vai dar Mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar 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 Aquele sorriso, aquele olhar de cara, eu já gostei dela Ela também gostou de mim, quando me viu num baile de favela Aí começou a seguir meu insta, eu também comecei a seguir o dela Ah, 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 ah E eu esbarro ela no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu saio em si Ela gostou do meu estilo cabelinho, arrega o bigode infinim Bigode infinim Você é porcentada, meu Ah, eu esbarro ela no baile, ela jogou o cabelo, empinou pra mim Eu saio em si Ela gostou do meu estilo cabelinho, arrega o bigode infinim Bigode infinim Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar Se tu clamar, eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu clamar, eu sinto muito, tu vai se fuder